São várias formas possíveis de se implementar um sistema, um sistema agroflorestal, e produzir em abundância. São várias formas de você estar entendendo essas características e realmente produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área. Mas eu quero trazer para vocês aqui bem claro isso, que não é uma receitinha de bolo para que você possa copiar, para que você olhe a agrofloresta do vizinho, para que você olhe esses croquezinhos que as pessoas encaminham pela internet, e copia e acha que vai produzir em abundância. Porque é um organismo vivo, não é uma máquina, não é uma máquina que você tem um manual de instrução, você aperta esse parafuso, aperta esse parafuso, liga esse botão e está pronto. Não é isso, não é assim, certo? Não é assim. É um organismo vivo e cada organismo vivo tem as suas peculiaridades. Cada organismo tem as suas peculiaridades. Então, são várias plantas juntas que vão formar o organismo. Então, cada canteira forma um micro-organismo, cada linha forma um outro organismo, cada talhão forma um outro organismo. E a junção de tudo isso forma um organismo maior ainda, certo? Então, a gente tem que entender as diferenciações e as conexões entre cada um desses sub-organismos e desse macro-organismo. Porque a linha, se eu faço um cultivo nessa linha, o outro cultivo na outra linha, quais são esses cultivos? Como que esse cultivo vai estar influenciando nessas outras culturas? Então, é super importante a gente observar essas questões, porque é tudo conectado. É tudo conectado. Então, por exemplo, se eu faço um manejo em uma linha e não faço em outra, o sistema vai ficar desequilibrado, vai ficar desbalanceado. Por quê? Porque é o organismo. Então, vai ficar um bem manejado e o outro sem manejo. E aí, o sistema vai sentir. E aí, sentindo, aí vem quem? Vem as pragas, vem as doenças. E aí, você não produz orgânicos que desvazem na área.